Eu vou entender por que o meu filho não está comendo e eu vou tomar uma atitude para resolver. Não para fazer ele comer, porque a gente não consegue fazer uma criança comer. Mas para conseguir entender o que está acontecendo na minha casa, para que eu consiga resolver esse problema. Muitas vezes a gente não consegue dar esse passo, por quê? Por causa da culpa. Por quê? Porque a gente fica num mundo de impossibilidades. Ah, imagina, eu não vou conseguir. Ah, parece que a gente se castiga, sabe? Quando tu fica no modo culpa achando que o teu filho não está comendo por tua causa, tu se castiga. E aí inconscientemente tu não se sente merecedora de sair desse estado de culpa e tu não se sente merecedora de ver o teu filho comendo. Porque tu entende que ele não comer é uma consequência que tu tem, por quê? Tu está trabalhando demais, por que tu não consegue ficar muito tempo com ele, por que tu deixa ele na escola, ou por que tu parou de trabalhar para ficar com ele, ou por que tu deixa ele com a vovó, ou por que tu deixa ele com a babá, ou por que tu deu um biscoito para ele, ou por N situações. Ou por que tu não conseguiu amamentar, entendeu? Tem N situações que te fazem sentir culpada, te deixam num estado de trava, e aí tu não consegue tomar uma atitude porque tu não se sente merecedora disso. E existem soluções, gurias, existem muitas soluções. Eu falo para vocês de realmente dar um passo à frente, e eu sei que muitas vezes essa decisão é muito, até dolorosa, sabe? Só que é justamente por isso, porque tu está num estado de trava.